Você não é mais que eu Deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que essa noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá pro carro Como é que é? Dentro do carro Você vai Dentro do carro Agora é pra ir no chão É pra ir no chão na fuleiragem, vai, nega, vai Senta, 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 senta pra... Bota a mão pra cima e grita carai de novo Carai Senta, senta, senta pra bater Senta, 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 senta Carai E senta, senta, senta E senta pra bater a pena, senta, 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 senta Carai Senta, senta, senta E senta pra bater a pena, senta, 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 senta Deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado É que essa noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá pro carro do GG Dentro do carro Ô se vai, ô se vai Dentro do carro Bota sua mão na cabeça, minha pista, camarote, um laje bem Senta, senta, senta pra valerá E grita o que, Salvador? Senta, 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 senta pra valerá Lá do balacinho, tá malota Senta, 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 senta pra valerá Lá do balacinho, tá malota Lá do balacinho, tá malota Me senta, 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 senta pra valerá Siga, velho, siga, vai me dar sentia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau